E aí galera, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma gameplayzinha aqui de Bloodstrike. Quem tem interesse em jogar e quem curte o jogo e quem quiser jogar comigo, crie a sua continha aí, vai estar aí na descrição o link para vocês criarem a sua conta no jogo, beleza? Aí vai ter a oportunidade de a gente jogar junto e tudo mais, vai ser bem divertido, tá bom galera? Tá aí na descrição, bom, eita, o cara, eita moça, eita, o que é isso né galera? Por que os caras, eita, o que que o cara tá voando aqui gente, matei? Gente, gente, dá pra dar pulão agora que eu vi, como assim? Eu não tinha visto isso não, ah não, adorei, adorei gente, adorei esse pulão velho, vai ser muito bom, dá pra subir nos lugares bem igual, tipo aqui ó. Que má, oi amigo, eu tava subindo aqui pra ver. Gente, que pulos gigantes são esses? Como assim? Eu não sabia disso? Porque na partida anterior, eu tava jogando outra partida agora, não dá pra fazer isso? Por que nessa daí, eu não sei. Eu não sei, mas beleza então né, tamo aí, tem... Oh lá em cima o cara. Ah meu, eu ia pegar ele, mas... Ah velho, me costa que me pegou. Se não vai, eu tenho uma granadinha. Opa, tô a arma errada na mão, peraí. Meu, olha aqui, os caras... Ai, o problema é que fica ruim de matar. Peguei. E tipo, eu vou subir num lugar muito louco, adorei. Meu Deus, meu Deus, pinei pacas agora. Pinei um pouquinho, clã, mas tá de boa, tamo suave, tamo suave à vontade. Vamos pegar esse cara aqui, não deu certo, não deu, não deu, pegamos. Tem um cara de faca em mim, não é impressão minha, isso que tem barulhinho de faca? Acho que não, né? Acho que não, acho que tô louca, tô louca. Vamos subir aqui, subir aonde? Ah, é verdade, antes de qualquer coisa, me desculpa por estar sem web novamente. Eu estou sem a minha web, mas serão só nesses videozinhos. Tá bom, galera? E depois a gente já volta de boaça com a nossa webcam, fez camara tona, que eu sei que vocês gostam, curtem, pacas, beleza? Então nem se preocupem, ah, não, mania de carregar. Ui, eu tenho essa mania de tipo, dar dois tiros, carrega, dar um tiro, carrega, dar um tiro, carrega. Que me dá uma agonia, que vocês não têm ideia. Vamos pegar aquele cara lá em cima, uma vingancinha, não lembro se foi ele que me matou. Não, não foi. Mas de boa, de boaça. Então, cara, maratadão aqui, amigo. Sai daí, loucão. O que que é isso? Tá cheirando a parede ali, amigo? Sim, não dá não. Opa, o cara tá aqui, opa. Ai, vai me matar. Tem um milhão de negros em volta de... Eita. Ó, viu a mania de carregar? Ainda bem que o cara era ruimzinho e não me matou. E eu tô pegando vários aqui. Bom, eu tava com um pouco HP e fiquei ali, aí, me mata aqui, tipo isso, né? Mas beleza. Beleza, não tem problema não. Vou jogar uma granadinha lá, granadinha boa. Mano, tem, peraí, um pulinho, né? Mano, os caras não tão saindo. Vocês já perceberam que nas minhas gameplay, assim, a gente domina o negócio. A gente, como, mano? Os caras não saem de dentro da base, não. Eita, peguei. Eita, peraí, eu tô arrumando aqui meu fone. Tô arrumando aqui meu fone que tava meio... Meio... Ei, bugadão, mas torto na minha cabeça. Cadê? Peguei. Vem cá, amigo. Eu adoro jogar esse jogo porque eu me sinto muito bem. Eu acho de boa, acho muito fácil matar. Sério mesmo, eu tô achando fácil. Práxima, tá? Então, eu fico bem... Nossa, me sentindo ótima. 20 barra 5. Aí, como a gente tá, viu? Peraí que o cara... Ei, volta aqui. Peguei. Não deu tempo dele fugir, não. Não deu tempo, não. Peguei esse aqui também. Pegamos. Ah, assistência. O cara pegou antes. Ei, para de pular. Então, fica pulando aí. Fica pulando aí, então. Peraí, vem cá. Aí, peguei. Pegamos. Peraí que agora eu não posso nem carregar a minha arma que eu tô matando esse cara aqui. Ah, mano. Não deu tempo. Se eu tivesse com a minha cama, ele tava descarregada. Tava descarregada. Não valeu isso, não. Olha lá. Olha lá. O cara lá longe. Peraí. Peraí. Que tem gente lá em... Olha lá. Peguei. Deixa eu pegar esse cara aqui também porque eu sei que tem um ali atrás, hein? Tô sentindo. Ali. Deixa eu pegar ele aqui. Vem cá, amigo. Peguei. Baixa. Ali outro. Vem cá. Ah, ele vai dar a volta ali, ó. Vai sair ali, ó. Vai sair ali que eu tô sentindo. Ali, ó. Viu? Falei? Falei. Não tem outro lugar pra ele sair, mas beleza. Deixa eu pegar aquele cara lá se ninguém pegou ele aí. Não. Ninguém pegou ele. Pegamos. Aí, ó. Vamos pro quinto killzinho já. Aí. Pegamos outro. Mano, olha isso. Mais um. Roubamos. Não roubamos, não. Foi assistência, mas de boa. De boaça. Aí, peguei também. Meu, olha isso. Não, isso é muito bom. Vocês não estão ligados, né? Eita, morri. Isso. É só falar que a gente joga bem que, né? Morreu. Morreu. Vamos jogar uma ganadinha ali. Vou atar aquele cara que tá lá em cima. Tem um cara lá em cima, eu tô ligado. Tem, não. Vamos subir, então. Já que agora eu tô voando nas alturas. Eita. Eita. Não, os caras ficam olhando, né? Tipo assim. Espera que tem um cara ali, daí eu mato o outro. Aí. Agora eu mato o que tá lá na portinha. Vai sair ali um. Ah, ele vai me matar antes que eu vou ficar sem bala. Tô sentindo isso? Deixa eu ficar... Oi, amigo. Eu acho que você está errando. Deixa os tiros. E você também. Sexto aqui. Vamos chegar a 10. Quer ver? Tô sentindo que vai chegar a 10 agora. Se liga. Ó, o cara vai subir aqui. Eita, jogou? Eita. Ih, não. Apelou. Poxa. Sentei na granada. Agora eu sentei mesmo na granada, galera. Não foi muito bonito, não. Não, mas beleza, né? Fazer o quê? Eu tava num lugar ali meio... Peguei. Você não vai subir lá, não. Você olha pra... Mano, olha pra baixo. Olha pra baixo. Ali tem outro. Eita. Ah, fica... Aí, ó, viu? O cara roubou meu lugar lá em cima. Vou lá roubar de volta. E você desce aqui, migo? Ei. Ei. Desceu. Vou lá roubar meu lugarzinho de volta. Pera aí. Tem outro cara aqui? Aqui. Ah, os caras tão querendo pegar nas costas aqui. Cês tão vendo? E eu tô errando tudo. Pera aí. Deixa eu pegar minha pistolinha. Volto aqui. Peguei. Carregar aqui, né? Porque a gente tá ficando sem balas. Deixa eu ir pra lá, porque... Ai, me dá vontade de espirrar. Ah, não. Atinha, atinha, atinha. Pera aí, clã. Pera aí. Ai, socorro. Deu. Deu. Não, pera aí, clã. Tinha que ter pausa nesse jogo. É, 5 kills. Vamos lá. Ih, agora vamos morrer. Porque o cara... Eita, tô perdida. Aí, sexto. Tô ficando sem bala. Deixa eu pegar a arma de simulado aqui. Qualquer uma. Peguei. Só pra ter bala. Peguei uma R15 de boa. Mas é boa até de R15, tá ligado? Cadê? Aparece aí. Não aparece, então. Cadê? Olha lá onde tem um cara. Oxi. Oxi. Deixa eu ver se não tem nenhum aqui também. Que tem esse moço aqui embaixo. Tá tirando em alguém. Vamos descer aqui. Vou descer porque tá tirando com alguém aqui porque tem, né? Aí. Não gosto de ficar parado, não. Atividade. Cadê os caras? Ali. Tentar pegar ele. Não vem pra mim. Cadê? Tá lá, ó. Vou tentar pegar ele. Porque ozinho bonito. Vem cá, amigo. Nossa, tô errando tudo, gente. Tô errando tudo. Vou jogar uma granada lá. Porque se eu jogar uma granada lá em mim, já morreu, já. Já morreu e minha granada quase voltou na minha cara. Tipo isso. O cara vai ficar. Eita. Eita. Não. Peguei. Olha isso, galera. 12 killzinhos. Chegamos a 12 killzinhos de boassa. De boassa. Vamos pichar aqui. Olha que bonito. Elisa Gamer. Bem bonito. Ah, é verdade. Se vocês quiserem me adicionar, adicionem aí, galera. Elisa Gamer com dois is. Porque, né? Fui fazer minha continha com um i. Já tinha uma pessoa. Ou já tinha Elisa Gamer com um i. Fiquei muito triste, decepcionada. Mas tamo aí, né? Fizemos as continhas mesmo assim. O cara vai ficar fazendo tipo um free kill aqui. Vocês não estão ligados, não. Ó. Bata ele aqui, ó. Na espadinha. Aí, ó. Viu? Eita. Eita. Pera aí. Tava me procurando, né, amigo? Ó. Na espadinha, espadinha. Ha, ha. Adorei. Poxa. Fui brincar e vou rir. Ah, vamos ganhar já. Número 26. Galera, se gostou do vídeo, já vai deixando seu like. Se quiser jogar comigo, aí no link da descrição está o link pra você fazer o download do jogo, pra você criar sua continha e ser feliz do jogo comigo, beleza? Não esquece de me adicionar. Tá aqui. Eita. Ah, não dá pra fechar de novo. Elisa Gamer com dois is, tá bom? Um beijão. Vem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Ei, pera aí. Vamos acabar aqui, ó. Acabou bem lindo ainda. Ó, 59 barra 12. Quase 60. E aí Tchau.